Oi, eu tô aqui gravando outro vídeo e bom, no vídeo de hoje nós estamos aqui, meus amigos, para fazermos juntos um experimento. Hoje eu vou comprar 90 boosters no Magic Arena e vamos ver o quanto que isso me traz da nova coleção com a chegada dos Golden Packs, os pacotes dourados. Antes de nós explicarmos o que são os Golden Packs e fazermos esse experimento, eu tenho apenas dois avisinhos rápidos. O primeiro é que vocês podem ignorar essas caixas que estão aqui atrás, eu sei que tá poluindo um pouco o cenário, meu escritório tá um pouco bagunçado, porque são sorteios que eu vou fazer pra galera que apoia a gente lá no Catarse, se você quiser apoiar o nosso trabalho por lá, eu faço sorteios mensais. Aqui dentro tem carta pra caramba, deck box, shield, play match, que eu mando de brinde pra galera todo mês, então boa sorte nos sorteios, apoia a gente aí no Catarse. E o segundo aviso é que o vídeo de hoje é um patrocínio da Liga Médica, eles têm um recadinho rápido pra gente. Meus amigos, o nosso conteúdo de hoje é um patrocínio da Liga Médica, um dos maiores e mais importantes sites de Magic The Gathering da América Latina. Aqui na Liga, além de conseguir acompanhar o mercado financeiro do jogo, cards que estão em alta, cards que estão em queda, você tem acesso também a dezenas, na verdade centenas, milhares de artigos muito legais sobre diversos assuntos e tópicos do Magic. Nós temos dentro da Liga um marketplace, você pode comprar cards, acessórios, produtos selados por aqui. Temos até inclusive o sistema de compra por listing, que você pode comprar direto a lista exata dos cards que você quiser. A Liga vai, através das centenas de lojas que eles reúnem, entregar pra você o melhor mix de lojas e frete para os cards que você quer comprar. E a vantagem de comprar por aqui é que todo mês eles fazem diversos sorteios. Em novembro de 2022, eles estão sorteando 70 kits de pré-lançamento de Brothers War, de Guerra dos Irmãos. A cada R$100 em compras no marketplace, você ganha um cupom para participar desses sorteios e na hora de fazer a sua compra, não se esqueça do código UMOTIVO, assim você dobra o número de cupons, beleza? Eu acho que é isso daí, obrigado Liga Magic por patrocinar o nosso conteúdo de hoje. Belezinha pessoal, alguns dias atrás eu publiquei aqui no canal um vídeo falando sobre os Golden Packs. É um recurso que chegou ao Magic Arena junto com o lançamento de Brothers War. Eu não vou te obrigar a assistir o vídeo inteiro, então de uma forma bem resumida, a cada 10 boosters que você comprar da coleção mais recente, você ganha um Golden Pack. O Golden Pack te dá 6 raras aleatórias de coleções do formato padrão, sendo que pelo menos duas delas serão da coleção mais recente, que é Brothers War. O Golden Pack é um recurso que não veio a troco de nada, eles não tiraram nada do jogo, não adicionaram nada, nenhum drawback, digamos assim, é apenas uma coisa muito positiva que chegou, algo que nós estamos ganhando meio que de graça por comprar boosters. A empresa está incentivando a playerbase a comprar mais boosters, né? Agora, afinal de contas, qual que é o resultado disso? Os Golden Packs realmente fazem uma diferença relevante no objetivo final, que é completar uma coleção de Magic dentro do Magic Arena? É isso que a gente vai colocar a teste hoje, tá? Eu fiz aqui uma planilha que explica pra gente a quantidade de boosters, de Golden Packs, de ouro e recursos que a gente consegue farmar ao longo de uma coleção, pra gente conseguir entender o quanto que eles fazem de fato diferença no objetivo de completar essa coleção. Belezinha, então temos aqui uma planilha que mostra pra gente quanto é possível arrecadar de recurso ao longo de uma temporada. No Magic Arena, uma temporada geralmente dura 3 meses, que é o intervalo entre o lançamento de uma coleção e outra. E aqui nós temos a realidade de alguém que compra o passe de maestria. Isso é extremamente importante, porque é muito, mas muito difícil você fechar coleções completas no Arena, sem jogar draft, sem jogar evento construído e sem comprar o passe de maestria. Só fazendo as suas missões diárias, sem o passe, é muito complicado, porque o passe de maestria te dá muito recurso, como a gente vai ver aqui. O passe de maestria hoje, convertendo pro real, tá saindo em torno de 120 reais, que são 3.400 gemas. Acontece que você não precisa comprar ele todos os meses, você só precisa comprar de 3 em 3 meses, e é muito frequente você conseguir pagar o passe com o próprio recurso que o jogo te dá, porque dentro de cada passe você tem 1.200 gemas, e jogando drafts você consegue recompensa em gema, que você pode interar com essas 1.200 para comprar o passe seguinte. Então, dependendo dos seus resultados no draft, é comum até que você consiga pagar os passes de maestria gratuitamente pra sempre. Eu não compro passe de maestria com gema paga do meu bolso há muito tempo, só jogando drafts e reaproveitando as recompensas do próprio passe você consegue. Então sim, você precisa desembolsar uma grana inicial, mas ao longo do tempo você consegue fazer esse passe e se pagar, beleza? Esse número de ouro de quests semanais que tá aqui, não é um número que nós tiramos do além, beleza? Nós temos algo em torno de 11 semanas entre uma coleção e outra, e nós pegamos a média do quanto de ouro você consegue ganhar por semana, beleza? Nós temos como conseguir quests de 500 de ouro ou de 750 de ouro, a gente pegou ali a porcentagem de vezes em que é possível pegar uma quest de 750, pra que nós tivéssemos o número mais fiel possível. Além disso, nós estamos considerando alguém que faz as suas missões diárias, diariamente, beleza? Você não precisa ter uma taxa de vitória ótima, você não precisa ganhar tudo, mas se você faz as suas missões diárias, de vitórias diárias e de quests diárias mesmo, de conjurar mágicas vermelhas, de atacar com as suas criaturas e assim por diante, você vai conseguir ao longo de uma temporada 105.875 de ouro, beleza? Se você, assim como eu, não consegue fazer todas as missões diárias, por exemplo, tem dia que eu estou viajando, tem final de semana que eu acabo não jogando, não abrindo arena, eu deixo acumular, você vai acabar com um pouco menos que isso. Eu, por exemplo, acabei com 90 mil de ouro a temporada passada, só que eu passei muito tempo viajando, tiveram vários finais de semana que eu não abri o arena. Se você levar a sério e realmente quiser otimizar, você passa dos 100 mil de ouro, tá? Inclusive, quando uma coleção vira, a Wizards te dá três quests ao invés de uma. Então, é muito frequente até você passar desse número aqui. Além de que nós temos ouro de graça na loja o tempo inteiro, você joga eventinhos ali de Midweek Magic para ganhar cartas e ouro e etc. Então, esse número, ele está considerando um cenário, não vou dizer pessimista, mas não é o cenário otimista, tá? Ele é um cenário mediano, ok? Tem como ser bem melhor que isso aqui. 105 mil de ouro vai converter para a gente 105 boosters. Vai sobrar um pouquinho aqui, mas são 105 boosters. Além disso, nós temos 4 mil de ouro, que a maestria dá para a gente ao longo da temporada, que vai converter para a gente 4 boosters. Temos 6 mil de ouro, que na verdade são 1.200 gemas, mas a gente vai converter em booster no final das contas. Nosso objetivo aqui é deixar tudo centrado no booster, porque é comprando o booster que nós ganhamos o Golden Pack, né? Seguindo essa estratégia. Então, com 1.200 gemas que o passe nos dá, nós temos mais 6 boosters. A maestria do próprio Magic Arena dá para a gente 37 boosters da coleção vigente e 16 boosters de coleções que fazem parte do standard, mas que não são a coleção atual. No caso, eu acho que são 4 de cada coleção que não é a de Brothers War. Além disso, nós temos uma token de draft. Eu coloquei aqui 1 booster apenas, e esse aqui é um cenário extremamente pessimista, porque é o seguinte, na token de draft, primeiro você já ganha 3 boosters por tabela, porque você está jogando um draft. Então, no pior dos cenários, você já vai pegar 3 raras. Se você fizer 0-3, você ganha 1 booster. Eu acho que ganha 50 de ouro e 1 booster. Acontece que esses boosters não são contados na sua roleta para preencher o Golden Pack, porque não foram boosters comprados na loja. Então, eu não estou considerando um cenário em que você vai bem, mas se você fizer, por exemplo, 3 vitórias e 3 derrotas, que é 50% de win rate, que é um cenário bem mediano, você consegue de volta 1.000 gemas, que te dão mais 5 boosters, que esses sim estão sendo comprados na loja, mais, eu acho que, 2 ou 3 boosters da coleção, mais os 3 boosters do próprio draft. Então, esse cenário não é o cenário ideal. Se você fizer 0-3, acontece. O que você vai ganhar é um booster que não está contando para a sua roleta. Mas ok. Além disso, nós temos um código de pré-lançamento, que são... na verdade, desculpa, nós temos o código de play coleção, play bro, no caso, play BRO, se você utilizar na loja, você ganha 3 boosters da coleção. Temos o código de pré-lançamento, que é muito fácil de conseguir. Eu já falei várias vezes, você vai em Reddit, vai em grupo de Facebook, entra em contato com seus amigos. No nosso grupo de apoiadores do Catarse, a gente está sempre jogando vários códigos lá. Na live, a gente sorteia um monte de código também. Se você for atrás, você consegue. É um código que te dá 6 boosters da coleção. E, além disso, nós temos aqui a recompensa do pior cenário possível, que é o cenário de alguém que não joga ranqueada at all, que são 2 boosters da coleção. Quando vira a temporada... Na verdade, isso aqui é quando vira um mês. Então, você vai ganhar isso aqui 3 vezes. Eu poderia até ter aumentado aqui, porque a ranqueada vira no final de todo mês. Você ganha boosters e ouro de acordo com o seu nível. Se você fizer platina, por exemplo, eu acho que você ganha 1.000 de ouro e 3 boosters. Então, no final das contas, isso aqui daria para a gente 3.000 de ouro. E eu acho que são 9 boosters da coleção ou algo nesse sentido. Mas vamos deixar isso aqui. Eu poderia deixar dessa forma, mas eu acho que não vai interferir muito na conta final. Vamos até pensar num cenário mais pessimista ainda. Então, isso vai dar para a gente 11 golden packs. E como nós vamos abrir booster para caramba, e esses boosters todos aqui, com exceção dos 3 que você vai ganhar no draft, vão preenchendo a sua roleta de coringas, que fica lá no cantinho, que vão te dar entre 31 coringas raros e míticos. E além disso, você vai ter 54 raras ou míticas de outras coleções. Por quê? Porque os golden packs vão te dar uma média de 3 raras e míticas de outras coleções, além de você ter esses boosters aleatórios aqui, que você vai ganhando ao longo da maestria. Agora, a gente pode continuar essa conta aqui e ver mais ou menos quanto a gente chega em raras e míticas da coleção. Ao término de uma temporada, a gente consegue algo em torno de 88,5% da coleção sem gastar nada, além de ir atrás do passe de maestria. O que eu quero mostrar para vocês agora é a minha realidade. Vou colocar alguns takes aí para vocês. Eu tinha 0% da coleção quando o Brothers War saiu. Não tinha nenhuma carta de nenhuma raridade, de nenhuma cor. E eu consegui, com o quanto de gold eu farmei ao longo de dominária, comprar 90 boosters, que me deram 9 golden packs. E eu fiz a abertura desses boosters em live com o pessoal. E eu queria compartilhar com vocês agora qual é o meu resultado final. Não é o final final, porque nós estamos falando de um dia de coleção. Afinal de contas, por exemplo, os 4 mil de ouro que ganha da maestria, eu ainda não peguei. Os 1.200 de gema que vem da maestria, eu ainda não peguei. Os 37 boosters que vem da maestria, eu ainda não peguei. Então, a maior parte da coleção que vem de graça, entre aspas, eu não peguei. O que eu peguei foram os 90 mil de ouro e os 9 golden packs, que foi o ouro que eu consegui farmar na coleção passada. Beleza? Eu tenho até o momento 342 comuns de 404 da coleção. Tenho 235 incomuns das 320. Tenho 136 raras das 252. E a gente está considerando que o playset, né? E nós temos 23 míticas das 82, tá? Eu acho que esses números estão bem corretos, assim. O Untapped, que é o tracker que eu costumo usar, está fora do ar. O Brothers War não está funcionando direito, então eu tive que fazer a conta no braço. Mas eu acho que é mais ou menos isso. E nós temos 67,3% da coleção no dia 1, beleza? Esse é o primeiro dia do set. Eu ainda tenho 37 boosters para abrir ao longo da coleção, que vão me dar 37 raras ou míticas de Brothers War. Além de encher a roleta várias vezes, porque a cada 6 boosters que eu abro, eu enche a roleta uma vez. Eu ainda tenho 16 boosters de outras coleções que também enchem essa roleta. Esses boosters todos me dão coringas comuns e incomuns, e eu com certeza vou conseguir bater os 404, os 320, sem dúvidas. Mas eu ainda tenho a token de draft que eu vou ganhar, que eu provavelmente espero não fazer 0,3, mas mesmo que eu faça, eu vou ganhar mais pelo menos 4 raras da coleção, 3 que eu for pegando, mais uma. Mesmo que eu faça o rare pick, eu vou ali conseguindo completar o meu set. E eu muito provavelmente, ao término da temporada, vou estar muito próximo dos 100% da coleção. É muito provável que eu vá conseguir completar essa coleção. Aí entra uma questão interessante. Quando eu fui abrir os meus Golden Packs, vocês vão ver os takes agora, eu abro quase que sempre 5 raras de Brothers War, e não só 2 ou 3 como você normalmente vai abrir. Isso se deve ao fato de que eu tenho uma porcentagem altíssima das outras coleções Standard. São pouquíssimas as raras e míticas das coleções Standard, que não são Brothers War, que eu não tenho ainda. Então, o jogo tenta encontrar cards das outras coleções, e é muito difícil ele encontrar um que eu não tenha. Então, ele vai me dando de Brothers War, beleza? Então, é importante você anotar que quanto maior a porcentagem de cards das outras coleções que você já tem, maior é a chance de você abrir raras e míticas de Brothers War, ou do set mais recente, na hora de você abrir os seus Golden Packs, beleza? Então, assim pessoal, eu posso retomar essa conversa com vocês no final do mês, para a gente ver quanto que eu consegui de fato farmar de Brothers War, mas eu acredito que se você tem o passe de maestria, e você consegue fazer as suas missões diárias, de fato diariamente, você consegue farmar o suficiente de uma coleção, para que você possa montar uma variedade legal de decks. Talvez você não consiga 100%, principalmente se você não tiver muito das coleções anteriores, porque daí os Golden Packs vão te dando cartas das outras coleções, ao invés de te darem cartas da coleção nova. Acontece que essa é uma introdução muito bem-vinda ao jogo. Jogar draft ainda é o melhor caminho, se você quer manter o looping de fazer o resultado, e pegar a recompensa, e entrar em outro draft, e fazer resultado, e pegar a recompensa, e assim por diante, você consegue farmar gema, carta, completar coleções, e ainda ter dinheiro sobrando para comprar shield, comprar card style, e terreninhos bonitos, e etc. A gente está contando um cenário de alguém que está atrás das cartas, e não dos cosméticos do jogo, mas eu acho que os Golden Packs mudam para melhor a economia do jogo. Na verdade, isso não é um achismo. Eu tenho certeza que os Golden Packs mudam para melhor a economia do jogo. Se você não é fã de draft, não costuma ter resultado legal em draft, e acha o farm através de eventos construídos muito lento, ou muito difícil, comprar a maestria, e fazer as missões diárias bonitinho, economizar com cosmético, ficar sempre atento na loja, e comprar essas promoções de 500 de ouro por 50 de ouro, tentar fazer esses eventinhos assim, você consegue farmar uma porcentagem bem legal da coleção. E a longo prazo, como você vai farmando bastante a coleção anterior, você, na hora de comprar os Golden Packs, vai ganhar muitas raras da coleção atual, e não das coleções anteriores, porque você já completou quase tudo, que é o meu caso. Então, os Golden Packs estão me permitindo fechar as poucas raras e míticas das coleções anteriores, e avançar muito rápido a minha coleção atual. Beleza? Então, eu estou muito satisfeito com essa mudança. Eu não quero que vocês levem ao pé da letra a planilha que eu mostrei aqui, porque a realidade de cada um é diferente, você pode dar um pouco mais de sorte, um pouco mais de azar nas quests de 750, você pode abrir mais ou menos coringas incomuns, ou comuns, na hora de fazer a abertura dos seus boosters, a quantidade de raras que tem na sua roleta, no início da temporada, pode ser diferente da minha. Então, tudo isso varia bastante, o seu resultado no draft, caso você opte por jogar um, por exemplo, tudo muda bastante, mas deu para a gente ter uma noção de que os Golden Packs melhoram legal a economia do jogo. Para essa temporada de Brothers War, eu estou seguindo esse sistema. Ao término da temporada, lá em fevereiro, quando a gente tiver o lançamento de Firexia, eu vejo qual é a porcentagem do set que eu tenho, quanto de ouro eu conseguir acumular, e faço as contas para ver se vale a pena draftar Firexia, ou se eu consigo a coleção apenas através dos boosters. Beleza? Para mim é muito mais cômodo comprar booster, porque draft, por mais que me divirta muito, é um formato que me exige um estudo, me exige um tempo de live, de vídeos, e não são vídeos que vão tão bem quanto os vídeos de Standard, Explorer, etc. Então, para mim, o ideal é não precisar depender dos drafts, e eu acho que os Golden Packs vão me dar esse suporte. Beleza? Eu acho que é isso. Peço desculpa se o vídeo ficou muito confuso, eu queria só compartilhar com vocês as conclusões que eu cheguei, não sou o dono da verdade, essas planilhas, há uma chance de elas não estarem 100% corretas. Eu fiz junto em live, com centenas de pessoas, as pessoas foram acompanhando meu raciocínio, me ajudando a encontrar falhas na planilha, então eu acho que isso aqui está bem próximo do que é a realidade hoje, mas feedbacks são bem-vindos, e como a gente sempre fala, isso não é uma recomendação de investimento, gaste o seu ouro e sua gema no Arena como você achar melhor. Eu recomendo que se você quer juntar cartas da coleção, não se importa com cosméticos, e não gosta de draftar ou jogar eventos construídos, o caminho é comprar maestria e ir pelo rumo dos Golden Packs. Beleza? Eu acho que é isso, meus amigos, não se esqueçam da Liga Médica que está na descrição do vídeo, o Catarse aqui embaixo também, esse conteúdo é um conteúdo que dá bastante trabalho de fazer, se você puder reconhecer esse conteúdo apoiando o nosso trampo no Catarse, às vezes eu te economizei um tempo e uma grana aqui, que é muito maior que os 5 reais que você vai me dar no Catarse se você apoiar o meu trampo, então dá uma olhadinha aqui na seção da descrição do vídeo e apoia o nosso trampo se você curte o que a gente faz por aqui. Beleza? Eu acho que é isso, vou ficando por aqui, um abraço e falou!